Fala galera, bem vindos ao canal CineMotos, beleza? Com vocês o Cleo, pessoal Tô aqui dessa vez com a Yamaha, Edson BR Então pessoal, depois de ter tirado aqui os parafusos Só puxar a tampa Cuidado pra não sair o pedal de partida Se no caso for de pedal Saiu o eixo da partida Agora nós vamos à regulagem aqui da embreagem Beleza? O cabo tá da mesma forma que tava, totalmente estopado Em cima da moneta você vai deixar desregulado também Agora vamos lá pro outro lado Esse negócio aqui tá totalmente voltado pra cá Lembrando que ela já chegou dessa forma, sem essa mola Então aqui é o seguinte Uma régua mesmo Você vai pegar Tá aqui o número 4 A distância de 4 centímetros Da base do cabo Pra ponta da alavanquinha aqui Da embreagem Beleza? Você vai montar aqui E botar Aqui ainda não dá Vou folgar do outro lado Folga esse parafusinho Lembrando de não folgar muito Pra não Deixar a porca cair pra dentro Depois de ter mexido lá Vou Puxar ela pra cá Lembrando que ela tá segurando aqui Porque não tem a mola Mas você pode Segurar com a mão E medir com a outra Se dá Os exatos 4 centímetros Tá aí ó Dá pra ver que deu os 4 centímetros Aí Agora aqui é só segurar o parafuso Pra não rodar E girar a porca Lembrando que essa dica aqui Ela vale pra qualquer Epson BR XTZ Beleza? Sendo 125 A dica vai ser essa aí Beleza? Depois de ter deixado na regular Certo É só Dar o último aperto Na porquinha aqui Pra não desregular Com a chavezinha 17 Pessoal Vou forçar a alavanquinha aqui Pra ver se temos embreagem Aí ó Movimentando Pronto Agora pessoal Vamos montar a tampa Aí a juntinha nova Não vou colocar nada nela Só Pular no lugar Tá aí os dois parafusos maiores O outro vai aqui embaixo Esse alizinho vai Por baixo da vareta E os outros são todos do mesmo tamanho Pessoal Inclusive esse parafusoário Só tem aqueles dois que são Maiores Aqui galera Na falta da molinha Eu vou estar colocando essa mola de carburador Colocar o cabo Pra passar aqui por dentro Ela vai fazer a mesma função da mola Original que tinha Vou regular primeiro aqui no cabo Pra depois eu regular na monete Pronto pessoal Aqui já tem Já tem embreagem Já Filé Então galera Aí a molinha Ela faz Esse papel aqui De voltar Beleza Tá regulada A embreagem Esse aí foi o vídeo pessoal Um abraço do Cleodo aí Se inscreva no canal Ativa o sininho Deixa aquele joinha E até o próximo vídeo